Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, desce aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Então galera, a Xiaomi liberou a MIUI 12.0.3 na versão global baseada no Android 10 para o Redmi Note 8 e nesse vídeo aqui eu vou fazer um review mostrando para vocês as pequenas novidades porque não foram muitas que chegaram aí nessa versão. Antes de a gente mostrar aqui o que tem de novo nessa versão, eu queria esclarecer algumas coisas aqui muito importantes. Muitas pessoas me mandaram no direct dizendo que estava com um bug aqui na central de controle e de notificações onde agora ela está totalmente cinza. Para vocês aí que não sabem, isso aqui não é um bug, a Xiaomi que retirou o blur de aparelhos com low RAM. O que é low RAM? Aparelhos que tem pouca memória RAM, como Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi Note 9 e se você tem um Redmi Note 7 e ainda está com o blur, aí saiba que na próxima atualização ele será retirado. A Xiaomi fez isso para melhorar a velocidade aqui quando você abaixa a central de controle, a central de notificações. Ficou feio? Ficou muito zoado, mas é notório que está muito mais rápido quando você abaixa aqui a central de notificações e a central de controle como vocês estão vendo aí. Se caso você não gostou disso aqui e ao invés de ficar reclamando nos comentários onde não vai resolver nada, entre no aplicativo de feedback da Xiaomi que tem aí no seu dispositivo e mande um feedback pedindo para que eles coloquem esse recurso novamente. É a única coisa que você pode fazer e que vai trazer algum resultado, talvez. Outra coisa aí que eu vi a galera falando é que não vê a barrinha de navegação, novas animações, nem os novos recentes. Isso para mim não é nenhuma novidade, porque quando saiu a MIUI 12.0.3 na versão chinesa, que é a base para a global, eu trouxe vídeo aqui para o canal e mostrei para vocês que nenhum desses recursos estavam presentes. Então se a MIUI China, que é a base, estava sem esses recursos, não era a global que iria trazer todos eles. Esses recursos só serão acrescentados novamente e se forem acrescentados, serão acrescentados na MIUI 12.5, que será baseada no Android 11, que irá sair aí em meados de janeiro até o final, beleza? Então não é nenhuma surpresa esses recursos não estarem presentes aqui nessa versão 12.0.3 global. Então esclarecidas aí todas essas dúvidas, vamos entrar aqui nas configurações e aqui vamos ver status da segurança. E aqui a primeira novidade que nós temos é a atualização do patch de segurança para 1 de 1 de 2021. Um outro recurso que chegou aqui de forma oficial e se você já tem aí no seu dispositivo, é porque você instalou o aplicativo de configurações que eu disponibilizei em algum dos vídeos aqui. Mas agora nós temos suporte ao Dark Mode 3.0 aqui de forma oficial nessa atualização 12.0.3.0. E agora temos um novo layout aqui juntamente com o Dark Mode 3.0, onde você tem algumas opções aqui, certo? Isso aqui chegou de forma oficial e como eu falei, se você já tinha aí é porque você instalou o aplicativo settings que eu disponibilizei aqui em algum dos vídeos. Se você desinstalar as atualizações do aplicativo de configurações vindo aqui em apps, gerenciar apps e você procurar aqui por configurações, vamos procurar aqui ou configurações ou settings, algum dos dois. Se você desinstalar aí as atualizações desse aplicativo, você vai ver que vai continuar aí o Dark Mode 3.0 no seu dispositivo. Como vocês estão vendo aqui, eu não tenho nada instalado por cima da versão oficial aqui, né? Ele chegou de forma oficial esse recurso aqui nessa versão da MIUI 12.0.3.0 versão global. E uma outra novidade que eu notei aqui é que agora na galeria nós temos a possibilidade de renomear alguns arquivos, né? Coisa que não tinha na versão 12.0.2.0. Então agora a gente tem essa possibilidade aqui, como vocês estão vendo. Então as novidades são essas, né? Por aqui eu só encontrei isso de novo. Nem tudo vem na Change Log. Então se você encontrou algum outro recurso aí que seja novo, por favor, compartilhe nos comentários.